Oi, tudo jóia? Sou o Pai André Silva, tudo bem com você? Que tal consulta e o trabalho? Vamos fazer? Número 345-3299-184-8102 É um prazer te receber, é um prazer te atender e as coisas vão funcionar Entre contato, o poder da magia pode sim te ajudar da melhor forma possível E vai fazer muita diferença Ah, se vai, acredite, confie, faça Aí que tá o resultado positivo pra sua vida andar, melhorar E sua pergunta, sua dúvida são de comentário que nós vamos te responder Eu vou te chamar agora pra sessão, pense em suas perguntas E vamos escolher uma carta, o universo vai te responder Sempre, vibre, pense, escolha uma carta, vamos lá? Salve, 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 escolha uma carta Você vai ter três opções Defina sobre a sua dúvida, sua pergunta E escolha uma carta, vamos lá? O primeiro, o segundo, o terceiro, escolha Quem escolheu a primeira, vamos lá Tem traição aí, tem muito problema sério aí Cuidado se você tá querendo abrir sociedade Cuidado com quem você ama e cuidado no seu relacionamento e nas amizades Falar dos seus planos pode estar significando o seu desastre Então cuidado, tá? Vamos neutralizar isso aí Quem escolheu a segunda? Finalização do período ruim, tá? É um período bom que acaba Finalizar esse período ruim, esses momentos péssimos e essa situação desagradável Coisas boas, velho, você tem que finalizar, tá? A quem escolheu a terceira opção É uma presença masculina Se você quer um encontro A gente tá pensando em mudar o relacionamento Se você é uma amada ou se é uma mulher Bom, a você que quer abrir um negócio Procurando a sociedade As respostas estão bem perto de você Bom, venham aprofundar isso Aprofundar suas dúvidas e perguntas E a gente busca o esclarecimento com as cartas e com a espiritualidade Axé Reflete suas respostas Vem fazer consulta E vamos entender mais do que que tá se passando Se tem dúvida, eu sei que você tem Você tá com a cara de dúvida, né? Pensando muito aí Ah, ajudou ou não ajudou? Mas vamos lá Na consulta você tem suas perguntas Suas explicações, esclarecimento E a coisa fluida Apesar de um ritual, um trabalho tem também E a sua vida vai andar da melhor forma possível Deixa o universo vibrar a seu favor Você tem que dar sua contribuição Fazendo aquilo que você deseja e precisa Vem, Axé